DJ Pizza, o Mago de São Paulo, caralho 2022 é o ano da libertação, tá? Eu não quero ver ninguém chorando por causa de ex Ex é o caramba, o que é bom, você aproveita O que não é, cê joga fora Se eu fosse bom, Deus não mandava uma próxima Eu não quero TBT, não quero replay Não quero TBT, não quero replay Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Não quero TBT, não quero replay Não quero TBT, não quero replay Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Vai se fuder, vai se fuder Tô comendo outra mais gostosa que você Tô comendo outra mais gostosa que você Tô comendo outra mais gostosa que você Não quero replay, não quero TVT Não quero replay, não quero TVT Tô comendo outra mais gostosa que você 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 2022 é o ano da libertação, tá? Eu não quero ver ninguém chorando por causa de ex Ex é o caramba O que é bom, você aproveita O que não é, você joga fora Se é possível, Deus não mandava na próxima Eu não quero TBT, não quero replay Não quero TBT, não quero replay Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Não quero TBT, não quero replay Não quero TBT, não quero replay Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Vai se fuder, vai se fuder Tô comendo outra mais gostosa que você Tô comendo outra mais gostosa que você Tô comendo outra mais gostosa que você Não quero replay, não quero TBT Não quero replay, não quero TBT Tô comendo outra mais gostosa que você 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 Sou pizza no lago de São Paulo, caralho